E aí, guerreiro, tudo certo? Eu sou o Jaime e esse aqui é o nosso canal de cortes e eu queria te apresentar a marca que patrocina esse canal aqui, que é a marca Harai uma marca de lifestyle de jiu-jitsu que usa nas suas peças matéria-prima 100% sustentável então, meu irmão, não vacilas, você pode confiar, é o primeiro link na descrição Então, os meus treinos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, realmente eu dediquei o meu dia todo pra treino, né? Então eu tinha... era o treino, na verdade, começava na parte da manhã desde o começo, quando eu cheguei nos Estados Unidos eu acho que o que interessou bastante os meus professores atuais são a minha... eu vou dizer a minha dedicação e a minha vontade de realmente, desde novo, querer aquilo, né? Então eu sempre expressei pra eles o que eu queria, meus objetivos e acho que pelo fato de eu ser novo, eles viram que era o diferencial na época Entendi Eles tinham um programa de criança muito forte, ainda tem um programa de criança muito forte e esse foi um dos objetivos que a gente escolheu a Academia OJ Ok Foi pelo fato de... da competição... do time de competição infantil que eles têm... Eles prezam muito, né, cara? Muito A gente percebe aqui nas imagens, a gente percebe nas divulgações que eles fazem e tal Que é uma criançada, bastante criança, bastante criança com qualidade, desde Jiu Jitsu, assim, né? Engraçado Exato E... e dali começou, né? Na verdade, quando eu fui eu já era faixa verde, minha próxima faixa seria a faixa azul Que daí eu ia começar a competir os eventos importantes da IBJJF Ok Daí a gente já começou... o que a gente sempre conversa, eu e meus professores, a gente sempre planeja, né? Uhum Tenta planejar de 1 até 5 anos na frente o que a gente quer Então desde quando eu cheguei no começo da faixa verde, foi uma das coisas que mudou bastante na minha vida Foi esse planejamento Uhum Eu acho que a gente tinha bastante planejamento na parte da vida, do que a gente queria fazer Mas nunca na parte do atleta, né? Entendi Então a gente começou a mirar competições importantes, começamos a mirar viagens internacionais O que você diz de planejamento é dizer assim Pô, Tainá, hoje você tá com 14 anos, você é verde Então daqui com 15 você vai ser azul Com 17 você vai ser roxa Com 18 você vai ser marrom Com 20 você vai ser preta As competições que a gente vai mirar em cada uma das faixas é isso, pá 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 Exato Desde quando, na verdade, desde quando eu peguei a faixa azul Que aí eu comecei a competir, me destacar nos eventos, nos eventos grandes da IBJJF A gente desde já mirou a faixa preta, né? Entendi Então, meus professores, eu acho que o professor dele, Ramon Lemos, fez a mesma coisa com eles E eles estavam realmente repassando isso pra mim E a gente sempre mirou a categoria que eu queria lutar, as pessoas que eu queria lutar Porque, realmente, é até estranho falar porque acontece muito rápido, né? Quando você vê, foi, brother? 2018 era faixa azul Agora 2020 eu já peguei a minha faixa preta Caramba Então, acontece muito rápido e acho que a importância do planejamento foi o que fez a diferença Então, as coisas foram acontecendo assim, mas nunca de surpresa, sabe? O planejamento te dá clareza, né? Exatamente Te dá clareza, assim, uma coisa é você ficar no escuro O planejamento te dá clareza de onde você está, pra onde você quer chegar O que precisa ser feito pra chegar até lá, né? Exato, e também deixou a gente bem no nível de foco, assim, bem diferenciado Porque quando você está nos Estados Unidos e quando você ganha uma competição importante, assim Às vezes pode ser algo que tira do caminho que você quer chegar, né? Pelo fato de ser uma competição importante Então, teve campeonatos europeus, pan-americanos, mundiais, que a gente foi campeão Mas nunca tirou o nosso foco porque não era o nosso objetivo aquilo Nosso objetivo ainda é ser campeão mundial na faixa preta Então, assim, a gente ganha competição, a gente fica feliz Hoje eu lutei, estava muito feliz com a minha performance Estava feliz de ter lutado também na frente do meu pai Mas como eu falei, né? O nosso foco é sempre no campeonato mundial da faixa preta, né? Então esse é o meu objetivo Independente das competições que virem na frente Eu vou estar sempre preparado, sempre vou treinar o máximo que eu puder pra competição Mas sabendo que o meu objetivo é realmente o campeonato mundial É isso